O meu nome é Guilherme Freitas e eu trabalho com ilustrações para o mercado de jogos, fazendo artes como essas daqui. E há 10 anos eu crio vídeos de dicas de arte e pintura digital no meu canal Brush Rush. Meus outros cursos de pintura, 3D e desenho já tem mais de 20 mil alunos e esse daqui é o meu mais novo conteúdo, o curso Habilidades Fundamentais de Desenho. É uma jornada com mais de 9 horas de conteúdo detalhado, onde você vai aprender a dominar os fundamentos do desenho para criar personagens dinâmicos, anatômicos, em qualquer pose e em perspectiva. São 5 capítulos, primeiro a gente vai ver como desenhar os sólidos geométricos, como esferas, cubos, cilindros e cones. Depois vamos juntar essas partes em bonecos simplificados que vão nos ajudar a entender como criar personagens com volumetria e tridimensionalidade. Para avançar, precisaremos de perspectiva para criar ângulos mais ousados e manter tudo em escala. No quarto capítulo, vamos ver como dar dinamismo e ritmo para essa base com desenho gestual e aplicar as proporções do corpo humano. Com todas essas habilidades básicas no lugar, podemos estudar mais a fundo o corpo em si e aprender sobre os principais ossos e músculos no capítulo de Anatomia. Garanta já o seu acesso vitalício a esse conteúdo para que você sempre possa consultar ele no futuro. E venha aprender a dominar os fundamentos do desenho comigo para desenhar personagens de corpo inteiro em qualquer pose e em perspectiva. Te espero na primeira aula e bons estudos!